Ae, bicho! Happy birthday to you. Ae, gah! Happy birthday to you. Ae, gah! Happy birthday to you. Ae, gah! Clap, 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 clap. Ae, gah! Uh, uh, uh. Manda, uh, uh, uh. Oh, muito bom! Muita coisa quebra. Ah, ah, ah! Come here and see. Come here and see. Oh, I will. Vai estar em casa. I'll cut-cut. Wait, você vai estar em casa? Oh! Oh, eu? eu quero saber, não me preocupo oi, muito obrigado oi, sir, dhanyabr oi, sir oi, sir oi, oi, oi oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi 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 é a 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